Alô, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Marcelo Toledo, diretor, proprietário, fundador da agência MTV Intercâmbios, que há 16 anos atua nos segmentos de emigração para o Canadá e agora focando os Emirados Árabes. Então, tudo que for de assunto de emigração, intercâmbios, estágios, empregos, empregos internacionais, nós temos um pouquinho de background no assunto. E eu vou comentar agora as últimas vagas que eu publiquei no meu grupo do Facebook, que é Empregos em Dubai para Brasileiros. Lembrando, eu não comento postagens no Facebook, ok? Porque eu acho que se você estiver realmente interessado, você vai me ligar, porque é muito delicado o assunto, são muitas informações e, curioso, usa o Facebook. Interessado, me telefona e a gente resolve, combinado? Então, eu vou ler algumas vagas, comentar. Se você achar legal, você me liga, 1145214090, ou nas minhas belas, fantásticas, maravilhosas franquias em Santa Maria, Blumenau, Sorocaba e Governador Valadares. Se na sua cidade ainda não tem minha franquia, você está perdendo tempo e dinheiro. Ligue para mim e eu te explico como você pode ser meu sócio, meu franqueado em sua cidade. Vamos trabalhar? Ok, eu tenho algumas vagas muito interessantes para comentar e espero que você compreenda. A primeira delas é uma vaga de babá, de cuidador de idosos, de home care, na casa de uma pessoa muito especial nos Estados Unidos, que é na casa da minha sócia, nos Estados Unidos, no programa de enfermeiras. A Leila é brasileira, radicada nos Estados Unidos há muitos anos, ela é enfermeira legalizada nos Estados Unidos. Depois eu vou gravar um vídeo somente, como você, enfermeiro brasileiro, pode trabalhar com green card nos Estados Unidos. Nós fazemos todo o processo. Se você conhece algum amigo enfermeiro ou enfermeira, com a faculdade, não com um cursinho técnico, mas com faculdade, você deve encaminhar esse vídeo para ele, por favor, que eu vou explicar como ele pode trabalhar legalizado nos Estados Unidos, igual a Leila fez. Então, a Leila foi, validou o diploma, casou com um americano, e hoje ela precisa de alguém para ajudá-la. Ela já é uma mulher na faixa dos 55 anos, está em um tratamento de quimioterapia, ela está dodói, e se não bastasse isso, ela caiu no banheiro da casa dela e quebrou duas costelas. Então, ela já tem uns filhos grandes, crescidos, adultos, ela quer alguém para ajudá-la nesses momentos que ela está fraquinha, está dodói. Então, ela quer alguém para ajudar nas tarefas domésticas, coisa leve. Ela mora no estado do Missouri. Então, é uma família maravilhosa. Inclusive, ela está vindo ao Brasil agora em maio. Aliás, não gravei a data desse vídeo. Hoje é sexta-feira santa, dia 18 de abril de 2014. Vim aqui na agência, pôr algumas coisas em dia. Hoje está calmo, vou gravar alguns vídeos. Então, a Leila está vindo ao Brasil, Rio de Janeiro, em maio, e ela já gostaria de conversar com a babá e levar junto, quando ela voltar para os Estados Unidos, volta no mesmo avião que ela. Então, é uma família nota mil, de extrema confiança. Você vai ter moradia, alimentação, vai ter aulas em inglês, vai ter um carro à sua disposição, vai ter um salário, tudo isso nos Estados Unidos, para ajudá-la a cuidar da casa. Trabalhar, ó, leve. Então, se você quer ter uma chance de ter uma oportunidade legal nos Estados Unidos, estamos com essa oportunidade. Seja rápido, tá? Porque ela está vindo ao Brasil e eu preciso achar alguém legal, de minha extrema confiança também, para mandar para a casa dela. Então, essa é a primeira vaga que eu quero comentar. A outra vaga que nós temos que comentar, e é por isso que eu vim aqui na agência, porque eu estou sofrendo uma certa pressão. lá, eu estou gravando o vídeo e falando aqui no Skype com o pessoal da agência, lá do Bahrein, me pedindo funcionários. Vamos lá. Como é que a agência trabalha? Eu tenho dois tipos de trabalho. Quando eu represento um hotel internacional no Brasil para recrutar os funcionários, ou quando eu sou fornecedor de alguma grande agência de empregos lá fora. e eles me pedem as pessoas e eu falo que eu vou conseguir. E se eu não consigo, aí... Já viu um árabe bravo falando no seu ouvido? Não quero ouvir. Eu assumi a responsabilidade de conseguir encontrar 108 profissionais para trabalhar na hotelaria. No Bahrein. Você sabe onde é o Bahrein? O Bahrein teve a Fórmula 1, inclusive, há duas semanas atrás. O Bahrein é um... Lá no Golfo Pérsico, são diversos países pequenininhos. Aqui no Brasil seriam estados, até menor do que muito estado brasileiro. São os Emirados. São sete Emirados. Tem o Catar, Bahrein. Então, o Bahrein é uma das regiões mais ricas do Golfo Pérsico. Lá tem petróleo ainda. E a moeda deles vale mais do que o dólar americano. Pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Então, se você quer ganhar acima de dólar, venha para o Bahrein. País moderno, desenvolvido. E eu tenho muitos clientes no Bahrein. E eu tenho que mandar 108 agora. Vou comentar as vagas. Muitas vagas para chefes e cozinha. Inclusive, acabei de conseguir para um cliente, com uma semana de agenciamento, um emprego para ele, o Eduardo, lá de Juiz e Fora. Um contrato para ele, ele vai entrar ganhando 2 mil dólares por mês. Mas depois ele vai crescer, vai chegar facilmente a 3, 4 mil dólares em menos de seis meses. Ele vai comandar uma churrascaria brasileira. Que estamos com vaga também lá. Vaga é o que não falta. Falta candidato e menos cabeçudo. Então, se você está ouvindo o meu vídeo e tiver o perfil das vagas, não pensa duas vezes. Eu não vou trocar você por camelo. Eu ouço cada pergunta aqui na agência. Ai, ai. Vamos lá. Rapidinho, senão o vídeo fica muito pesado. Eu não consigo publicar. Vagas de chefes e cozinha. Bastante. Diversos tipos de chefes. Su-chefe, chef de parti, comi. E tem muita vaga de chefes. Aliás, nós vamos focar muito neste ano a contratação de chefes e cozinha, porque é muita vaga. Mas algumas vagas são diferentes. Gente, açougueiro. Quatro vagas para açougueiro. Você sabe cortar carne direitinho? Vaga para açougueiro. Preciso de você. Cinco vagas para quem faz pizza. Você é pizzaiolo. Faz uma pizza gostosa. Eu adoro a pizza de marguerita, cheia de manjericão. Você sabe fazer isso? Está com o inglês intermediário? Entrevistas imediatas para você. O que é legal nos Emirados Árabes, que o inglês para eles também é a segunda língua. Eles têm a mesma dificuldade que a nossa. Então, as entrevistas no Skype, eles são super tolerantes. Eles falam devagarzinho. Tem alguns que até aceitam aquele tradutor do Skype. Você sabia que no Skype tem um programinha que você incorpora? Tudo que você diga em português sai em inglês do outro lado? Eu te ensino nisso também. Você tem que ter boa vontade. Sai da inércia. Sai desse sofá que você está grudado aí. Toma uma atitude. Bate na mesa. A hora e agora. O momento é este. Esperando a morte da bezerra aí. Fica meses paquerando as vagas que eu publico. O que eu falo. Enfim, não sai. Não faz nada. Fica aí só vendo. Procurando chifre em cabeça de camelo. Ai, ai. Vamos lá. Já falei do pizzaiolo. Agora vem outras vagas no restaurante. Captain. Quando você vê a vaga Captain, não é capitão de barco. É metri. Lá eles usam um termo diferente para ser o superior do garçom. Aqui nós chamamos de metri. Lá eles chamam de Captain. Não sei por quê. Supervisores em restaurante, recepcionistas, caixas. Muita ex-bancária. Eu já mandei para trabalhar nos Emirados Árabes, para ficar no caixa. Caixa. Baristas. Seis vagas para baristas. Duas vagas para fazer suco. Olha, você sabe fazer suco. Olha aqui. Fazer suco. Tem duas vagas para fazer suco. Dez vagas para garçonete. Sete para garçons. Food runners. É o ajudante do garçom. Limpa os talheres. Prepara a mesa. Inglês intermediário. Básico para intermediário. Já pega. Estou com um cliente agora. Em menos de uma semana já está com quatro entrevistas. Um rapazinho. Chama Marcos Lima. Feliz da vida. Ele tomou a atitude. Ele se inscreveu. E a gente faz o processo. Vamos ver. Tem mais vagas aqui. Bom, enfim. São 108 vagas para o restaurante, para a cozinha. Inglês intermediário. Já pega as vagas. Entrevistas via Skype. Nesse fim de semana tem entrevista. Todo dia tem entrevista. E é isso. Então, eu comentei aqui. Nas vagas. Ao cliente aqui. Pedindo a ficha da Verônica. A Verônica é uma cliente do Rio. Em menos de uma semana. Já tem meia dúzia de empresas interessadas nela. Aqui a coisa é rápida. Qualquer coisa anda. Pronto. Mandei no Skype. Estou falando com vocês aqui no micro. E trabalho no meu PC. Aqui no meu computador. Eu vou terminar esse vídeo com falando sobre o Canadá. O Canadá é um país que todo mundo quer ir. É um país caro para se ir. Demorado o processo. Mas vale a pena. Entrou ontem vagas para mecânico. Deixa eu ler para vocês aqui. Vagas para mecânico. Nós temos em Toronto. Eu tenho duas cidades canadenses. Uma base operacional no departamento de imigração. Saskatoon e Toronto. Toronto é a Renata que cuida para mim. Saskatoon é o Dirk. Que é um canadense. A Renata, lá de Toronto, me mandou vagas para mecânicos. Técnicos em ar-condicionado. Técnicos na parte elétrica. Enfim. 21 dólares por hora. Dá 40 reais por hora de trabalho. Eu fiz uma continha. Vezes 8 horas por dia. 5 dias por semana. Dá 6 mil reais por mês no Canadá. Existe um tempo para se fazer o processo. Você estando no inglês. Intermediário. Foi o que ela me passou aqui. Já é possível. O que significa isso? Ela já tem uma empresa no Canadá autorizada a contratar estrangeiro. Vou te dar uma aulinha de imigração fácil. Tem dois tipos de ir ao Canadá. O primeiro é um processo feito pelo governo, onde você se qualifica e após isso consegue um emprego. E o segundo, quando tem uma empresa já homologada pelo governo para contratar estrangeiros. É o sponsor. Nós já temos um sponsor para essas vagas. O processo vai ser mais rápido que o normal. O inglês intermediário. Você tem que demonstrar que tem 3 anos de experiência comprovada na função que você está pleiteando. A Renata, no Canadá, que eu conheço há muitos anos. Você tem uma extrema confiança. Vai fazer todo o seu processo. Você vai morar no Canadá com tudo visto direitinho. Nesse tempo todo de agência, 16 anos, eu só mandei um rapaz para o Canadá devidamente legalizado. Ele teve tempo de esperar o processo. Fez tudo direitinho. Ele foi instalar paredes de drywall. Uma empresa contratou, pagou tudo para ele. Essas coisas acontecem. Você tem que dar o primeiro passo. Contrate a MTV para ser a sua parceira nesse estágio, na sua vida de imigração para o exterior. Vou terminando por aqui esse vídeo. Senão ele fica muito pesado. E eu falo para caramba. Gostou? Tem dúvidas? Liga para a gente. Não fique escrevendo no Facebook, não, que eu não vou responder. Não vou responder. Quem tem interesse, liga. 11-452-14090. Meu Skype MTV Tour. Ou nas minhas franquias, esperando a sua ligação. Eu sou Marcelo Toledo. Quero cuidar com muito carinho e responsabilidade da sua carreira internacional. Vai pegar o telefone? Vai me ligar? Ou vai ficar vendo as folhinhas caindo das árvores por muito mais tempo? Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.